Meu nome é Vitor Bernardo, tenho 14 anos, moro aqui no Guarujá. Hoje o treino foi maneiro, foi meio diferente, fui se falar no quebra-mar. O Cortes me mandou um convite de ir lá na casa dele fazer um surf. Foi irado o dia e fim de tarde ainda conseguimos fazer um surf aqui no Tombo. E deu umas imagens boas e irado. Espero que gostem do vídeo. Valeu! Música 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 Música